Música Programa ABC do Espiritismo com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos mais uma vez iniciando o programa ABC do Espiritismo Sempre levando uma mensagem de amor, de paz e de alegria Nós saudamos a todos que estão sempre nos ouvindo, mandando a sua mensagem Para que possamos continuar esse trabalho, tanto amor, tanta alegria Tudo bem com você André Luiz? Tudo bem querido Sérgio, que alegria em mais uma oportunidade iniciarmos o programa ABC do Espiritismo Que Deus nos abençoe Vamos iniciar o programa hoje então André, falando de uma mensagem bonita do Evangelho segundo o Espiritismo Daí a César o que é de César Gostaria que você lesse um trecho para nós, para que possamos então fazer um comentário Dessa mensagem tão bonita do Evangelho segundo o Espiritismo Esta mensagem está contida em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo décimo primeiro Amar o próximo como a si mesmo E tem quinto Daí a César o que é de César Então, retirando-se os fariseus, projetaram entre si comprometê-lo no que falasse E enviaram-lhe seus discípulos, juntamente com os herodianos Que lhe disseram Mestre, sabemos que és verdadeiro, e não se te dá de ninguém Por que não levas em conta a pessoa dos homens? Dizem-nos, pois, qual é o teu parecer? É lícito dar tributo a César ou não? Porém, Jesus, conhecendo a sua malícia, disse-lhes Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me cá a moeda do censo E eles lhes apresentaram um dinheiro E Jesus lhe disse De quem esta imagem e inscrição Responderam-lhes eles De César Então lhes disse Jesus Pois dai a César do que é de César E a Deus o que é de Deus E quando ouviram isto Admiraram-se E deixando-o Se retiraram Mateus, capítulo 22, versículo 15º a 22º E Marcos, capítulo 12º, versículo 13º a 17º Os evangelistas, nesta passagem Nesta passagem, nos faz relembrar Desse momento pelo qual Logicamente, tanto os discípulos Que não queriam pagar impostos Quanto os coletores de impostos Todos estavam ansiosos para ouvir O que Jesus haveria de dizer Será que Jesus deveria dar alguma mensagem Para os cobradores de impostos No sentido de chamar-lhe a atenção Ou será que ele iria dizer aos pescadores Que só negasse Já que naquela época Mais ou menos se assemelha A época de hoje Com os nossos políticos Onde havia também desvio de dinheiro Desvio de recursos Logicamente, Jesus, sábio Entendendo o que é Deus Entendendo o que é as coisas da terra Sabe separar perfeitamente o joio e o trigo Então Jesus nos dá Esse belo ensinamento, André Dá-lhe a César o que é de César E dá a Deus o que é de Deus Quando nós estudamos a vida de Jesus Nós vamos ver que Jesus Ele poderia ter Ali na região da Judéia Ele poderia ter revolucionado Com uma guerra civil Porque quando ele é perguntado Naturalmente tinha de um lado os fariseus Tinha de outro lado os pretorianos Que eram todos a serviço do Império Romano Porém, Jesus também tinha uma massa Que o seguia E de pessoas bárbaras A maioria deles pescadores Pessoas do povo Pessoas que já traziam uma revolta muito grande Por pagar impostos E Jesus poderia falar Não, não é lícito pagar impostos E ali tem uma verdadeira guerra civil Mas Jesus, usando da psicologia Vendo a maldade na pergunta Procurava sempre revestir De uma resposta objetiva e inteligente Sem com que ferisse Nenhuma autoridade E um outro ponto também André Que nós poderíamos analisar com você Que está aí ouvindo Assistindo a nossa programação Realmente se faz analisar hoje Algumas questões importantes Para a nossa análise Por exemplo Vemos muitas pessoas Sonegaram o imposto Dizendo que Eu sonego porque O governo rouba Na verdade Nós não podemos mais Ficarmos escondidos No erro do outro Cometendo um erro Igual Não se pode mais analisar E Jesus já havia deixado Essa mensagem moralista Que o homem não havia percebido Naquela época E até hoje Nós temos dificuldade em entender Porque Jesus tem razão Se nós somos espíritos Estamos encarnados Na condição de alma Daqui mais algum tempo Retornaremos para o mundo espiritual Vamos continuar a ser espírito Para que tanta volúpia Tanta ganância Para que tanta moeda Para que juntarmos tantos recursos Para que pensarmos só em nós Para que deixarmos com que O orgulho, o egoísmo Aquele ser egocêntrico Egoico Possa fazer presente em nosso coração Por que não começarmos a ver A mensagem do Cristo Sob uma nova ótica Analisando as questões Da simplicidade Da humildade Do amor ao próximo Tudo é passageiro Tudo tem o seu tempo Tudo que nós amealiarmos Aqui na terra No sentido de juntarmos Não vai servir para nada Quando retornarmos ao mundo espiritual Há muitos que têm a coragem De dizer Mas eu faço isso Para deixar para os meus filhos O maior sofrimento dos espíritos Que nós notamos no nosso trabalho De desobsessão Nos nossos trabalhos mediúnicos É da pessoa ver Toda aquela fortuna Que ela amealiou Ao longo de muitos anos De trabalho Através do viés Até mesmo do trabalho Muitas vezes De ver os seus filhos Jogarem tudo no lixo Através dos vícios Através De uma vida desregrada Exatamente porque Esse André É o grande problema Dos pais hoje Queremos sim Deixar aos nossos filhos Uma grande condição financeira Mas esquecemos E deixar aos nossos filhos A questão da educação Do princípio moral De um princípio religioso De um princípio da bondade Como nos ensinou Nosso Senhor Jesus Cristo Nós vamos observar Aquele do Sérgio Partindo desta premissa Iniciada em seus comentários Que mudam-se as encarnações Novos corpos vêm Novas oportunidades Deus nos concede E os adversários E os obstáculos A nossa evolução São os mesmos Seja o homem velho Interior E o exterior Nós ainda Nos iludimos E muito Com o que o mundo Pode nos dar Porém O Espiritismo Vem Com uma proposta nova O Espiritismo Nos convida Ao olharmos Um mundo Em que daqui a pouco Nós lá estaremos Porém O mundo espiritual É um prédio E que conforme O meu trabalho Realizado aqui na Terra Vai me garantir Um lugar bom Ou não No outro lado da vida Um outro ponto Interessante também É quando Jesus Pede Para mostrar Uma moeda Na época Chamada De Dráquia Jesus pergunta a eles De quem era Aquela esfinge Ou seja De quem era Aquela imagem Que estava De um lado Daquela moeda E eles dizem É de César Senhor Então Jesus De uma maneira Subrimada Diz Dá a César O que é de César Logicamente Fazendo-se Uma referência De as coisas Da Terra É tudo passageiro Na verdade César É a representatividade Das coisas Das coisas Das coisas da Terra Poderia ali estar Esfinge De qualquer outro nome Mas Jesus Se faz referir Que as coisas Da matéria Devam ser Tratadas No âmbito Da matéria E que Devemos Ter as coisas Espirituais Tratada No âmbito Espiritual Logicamente Jesus falava Em metáfora Jesus falava Em parábola Porque nós Não tínhamos Condições De compreender Éramos pequenos Éramos crianças Como na verdade André Não crescemos Muito ainda Temos uma Grande dificuldade De entender Toda esta Questão Que o Evangelho Nos mostra Por isso Talvez Que nós Vamos agora Trabalhar com os cristãos Seja os espíritas Seja os católicos Seja os evangélicos Se nós Compreendêssemos A fundo Por exemplo Uma passagem Dessa Nós veríamos Que é fácil Viver na terra Dar ao mundo O que é do mundo E dar a Deus O que é de Deus Enquanto nós Procurarmos Levar vantagem Seja no imposto Levarmos vantagem Em cima dos outros Levarmos vantagem Numa fila Nós ainda Estaremos mostrando Que nós Somos cristãos Da boca Para fora Mas o mundo Necessita de cristãos Que sentem Jesus Em seus corações Sentir Jesus Não é conhecer O Novo Testamento De ponta a ponta Versículo Por versículo Não Conhecer Jesus É no momento Da dificuldade Na vida Você se perguntar No lugar de Jesus O que Jesus faria No lugar de Jesus O que Jesus Recomendaria Nós estamos Em uma escola Essa escola É a escola Da vida Sendo a escola Da vida Necessário Se faça Que cada um De nós Possamos Nos esforçar A reencarnação Nos faz Relembrar O processo Educativo Estamos aqui Para nos educar Nós nunca Fomos educados Nós nunca Fomos disciplinados Nós nunca Fomos organizados Nós sempre Tivemos O nosso Personalismo Imaginando Que nós somos Seres perfeitos Sendo que Nós ainda Somos Aquelas criaturas Imperfeitas Que nos encontramos Muito longe De alcançarmos O entendimento Do evangelho Mas é hora De termos Olhos para ver E ouvidos Para ouvir Está gostando Do programa ABC do Espiritismo? Entre em contato Conosco Através do Facebook Procure por Sérgio Vilar Como você está Podendo ver o link Aí na sua tela E procure também Por mim André Luiz Quiarine Vilar O programa ABC do Espiritismo Semanalmente É apresentado Transmitido Pela TV Mundo Maior E eles Nos autorizaram A colocar também No canal do Youtube Da TV Caminho da Luz Então se você quiser Acompanhar os outros Entre no link www.youtube.com.br Barra TV Caminho da Luz Você quer assistir O nosso programa? Continue assistindo Pelo Youtube Eu tenho a certeza Que você não vai perder A nossa programação Não deu pra assistir Pela TV Mundo Maior? Está ali na internet Para que você possa Acessar De uma maneira Simples E fácil Não sai daí não Já nós vamos retornar Com o segundo bloco Do programa ABC do Espiritismo Pela nossa TV Pela nossa TV Mundo Maior Estamos apresentando ABC do Espiritismo Você conhece A loja virtual Da TV Web Acaminho da Luz .com.br Especializada em DVDs E CDs Espíritas Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br E tenha a chance De conhecer e adquirir Diversos títulos de palestras Dos mais variados Oradores Espíritas Adquirindo nossos produtos Você estará ajudando A Web TV Acaminhodaluz.com.br A continuar com a missão De divulgar o Espiritismo Pão, ouro e amor Aquele diz Isto é meu Outro afirma Guardo o que me pertence Entretanto só Deus É o legítimo Senhor de tudo Rejubilas-te com a nutrição Contudo Foi Ele Quem promoveu A sustentação Da semente Para que a semente Convertida em pão Te assegure o equilíbrio Orgulhas-te Do dinheiro Que te garante A aquisição Das utilidades Imprescindíveis A segurança E ao conforto No entanto Foi Ele Quem te garantiu Indiretamente Os recursos precisos Para que te não Faltassem Saúde E raciocínio Disposição E inteligência Na tarefa Em que a fortuna Te sorri Regozijas-te Com o lar Todavia Todavia foi Ele Quem te situou Nos braços Maternais Que te acalentaram Os vagidos primeiros Aproximando-te Dos afetos Que te enriquecem Os dias Lembra-te 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 de Deus O todo misericordioso Que nos confia Os tesouros Da existência Afim de que aprendamos A buscar-lhe O paterno seio E reparte Com o teu irmão Do caminho Os talentos Que Ele nos empresta Na certeza De que somente A preço De fraternidade Infatigável e pura Subirás para a glória divina Em que Deus te reserva A imortalidade da vida Entre as fulgurações Da sabedoria Imperecível E as bênçãos Do eterno amor Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo Queridos amigos Estamos retornando Com o programa ABC do Espiritismo Pela nossa Querida e amada TV Mundo Maior Ligada às casas André Luiz Uma das instituições Mais respeitadas Do nosso querido Brasil E vou mais além Do nosso planeta Pelo seu trabalho Pelo seu esforço Gostaria de aproveitar E mandar um abraço A toda a diretoria Não só da TV Mundo Maior Mas também Os diretores Das casas André Luiz André Estamos falando De um tema Palpitante Estamos falando Daia César O que é de César Vamos ler mais um pedacinho André Para podermos comentar Essa belíssima página Do evangelho Que enriquece As nossas almas O item sexto É uma colocação Do nosso codificador Alan Kardec A questão proposta A Jesus Era motivada Pela circunstância De haverem Os judeus Transformado Em motivo De horror O pagamento Do tributo Exigido Pelos romanos Elevando-o A problema Religioso Numeroso partido Se havia formado Para rejeitar O imposto O pagamento Do tributo Portanto Era para eles Uma questão De irritante Atualidade Sem o que A pergunta Feita a Jesus É lícito Dar imposto A César Ou não Não teria Nenhum sentido Essa questão Era uma cilada Pois segundo a resposta Esperavam Excitar Contra ele As autoridades Romanas Ou Os judeus Dissidentes Mas Jesus Conhecendo A sua malícia Escapa A dificuldade Dando-lhes Uma lição De justiça Ao dizer Que Descem Cada um O que ele era Devido Dentro do campo Da filosofia Nós começamos A estudar A beleza Das palavras De Jesus Como Jesus Era um ser De alta inteligência Um ser capaz De agrutinar Diante de si As criaturas Fazendo não só Propagar o amor Mas dando-lhe como Um grande chefe Religioso Que nos liga Ao pai Um grande Mestre Na arte De educar Um grande Médico Das almas Como nós Encontramos No capítulo 6 Do evangelho Segundo o espiritismo Enfim Logicamente O homem De hoje Se analisarmos Os bastidores É o mesmo Homem Daquela época Ainda sempre Querendo achar Um culpado Querendo colocar Alguém Para ser responsável Pela sua mesquinhez Sempre querendo Alguém Para estar À frente Dando a cara Para bater Logicamente Se sabia E Jesus Também Sabia Que dependendo Da sua resposta Allan Kardec Nos faz referir Sobre isso Iria haver Uma grande Revolução Porque Iria Incitar O povo Logicamente Iria Ficar Responsabilidade Sobre os ombros De Jesus E Jesus Então Diante daquela Situação Faz com que Psicologicamente Todos eles Possam compreender A mensagem De altíssima Envergadura Deixando Deixando Aquelas Pessoas Numa Situação Bastante Complicada Porque Jesus Volta A eles A responsabilidade Se vocês Querem se Manifestar Vocês Fiquem à vontade Não é Mas Olhando No prisma No aspecto De Deus Nosso Pai Nós devemos Ter o coração A serenado E devemos Ter as coisas Aqui Funcionando Maravilhosamente Bem Para atender Todas as necessidades Né André Luiz E um outro ponto Que nos chama Muito a atenção É que Kardec Colocou essa mensagem No capítulo Décimo primeiro Deu o Evangelho Segundo o Espiritismo Que tem como título Amar o próximo Como a si mesmo Ele poderia ter colocado Essa mensagem Por exemplo Não vim destruir a lei Amar os seus inimigos Mas não Ele coloca Amar o próximo Como a si mesmo Por quê? A partir do momento Que eu compreendo Que tem coisas Que pertencem A terra E tem coisas Que pertencem Ao mundo espiritual Eu começo a ver Que quando eu estou Lesando um Desses dois segmentos Eu estou lesando Pessoas também É a mesma coisa Ah, eu vou sonegar Imposto Eu estou lesando O governo Não importa que nós Estamos lesando O governo Alguém nós estamos Lesando Alguém nós estamos Prejudicando Alguém nós estamos Dando uma rasteira E isso pode gerar Desempregos Isso pode gerar Problemas no amanhã Então Kardec É sábio Até na hora De encaixar as peças Ele tinha um grande Quebra-cabeça Que era pegar O novo testamento Pegar Passagens E encaixar Com mensagens Ditadas De muitos espíritos Que foram chegando Até ele De diversas partes De todo o planeta Ao mesmo tempo Ele tinha necessidade De colocar Pensamentos dele Também Porque ele Que estava Manuseando Na condição Do codificador Do organizador De toda aquela obra Então nós vemos Que com certeza O evangelho Segundo o espiritismo Como nosso querido O Sérgio fez uma palestra Brilhante Em Viseu Em Portugal Falando sobre o evangelho Com certeza o evangelho Segundo o espiritismo Foi o livro Que mais exigiu De Kardec Para a sua formação É verdade As pessoas precisariam Conhecer um pouco mais Os bastidores De Kardec Na sua época Era muito interessante Da mesma maneira Que hoje Nós temos algumas pessoas Que não concordam Com o evangelho Segundo o espiritismo Algumas pessoas Que não concordam Com a parte religiosa Da doutrina Logicamente Naquela época De Kardec Também era assim Eles queriam Imputar a ciência Queriam imputar A questão da filosofia Mas não queria Estar correlacionado A questão religiosa Kardec Teve que se afastar Kardec teve que ir A beira-mar Numa pequena casa Para que ele pudesse Recolher Junto de todas As mensagens Que ele havia recebido Não só Na sociedade Espírita parisiense Mas também Das pessoas Que mandavam Ele analisava Junto com o espírito De São Luís Quais eram As mensagens Mais perfeitas Quando ele então Se afasta Do grupo Temporariamente Ele não diz Por que É uma coisa interessante Nós precisamos Nos aprofundar Kardec não diz Por que Que ele estava Se afastando E ele então Ao se afastar Quando ele volta Com o livro Já pronto Praticamente Ele já leva Para a gráfica Ele queria mostrar Para a sociedade Espírita Parisiense Ele queria mostrar O livro já pronto Porque ele sabia Que dentro Do próprio grupo Ele teria Problemas Com referência A questão Religiosa E é importante Nós também Citarmos Querido Sérgio Que a espiritualidade Explicou para Kardec O livro Toda codificação Evangelho Seria Entre aspas O mais difícil Porque é o que Trabalha com a parte Moral E sempre que você Trabalha com a parte Moral De nós Os indivíduos Humanos É sempre muito complicado Porque nós temos que ter Sensibilidade Nós temos que ter Prudência Para que aquela obra Não possa ser Vez de uma benécia Possa prejudicar As demais É verdade Além disso O Evangelho Segundo o Espiritismo É dividido em 28 capítulos Dos quais Cada capítulo Se subdivide em dois A primeira parte É a questão moral O resgate Que é a espiritualidade Coordenada pelo Espírito De São Luís Pelo Espírito Da Verdade Pela estafe De Espírito De Jesus Logicamente Faz resgatar Pelo túnel do tempo Aquela relembrança Dos ensinamentos Do Cristo Então Eles buscaram A parte fiel Do que Efetivamente Havia acontecido E a segunda parte Se intitula Instruções Dos Espíritos Aonde os Espíritos Vêm Nos esclarecer Aqueles pontos Que não havia sido Bem explicado Pela religião Não tinha sido Bem entendido Pelo homem Então a doutrina Espírita Com o livro O Evangelho Segundo o Espiritismo É um resgate Fiel Da beleza Dos ensinamentos Do Cristo Aquilo que Verdadeiramente O Cristo Quis dizer Aquilo que o homem Não adulterou Então por isso O Evangelho É para nós Sem sombra De dúvida Um dos apoteoses Porque Se nós temos E acreditamos Em Kardec Acreditamos Nos Espíritos Que compuseram Kardec Se eu leio O livro O Evangelho Segundo o Espiritismo No seu capítulo Sexto O Cristo Consolador Quando eu estudo Instruções Dos Espíritos Quatro mensagens Do Espírito Da Verdade Na qual O próprio Kardec No livro Dos médiuns Nos ensina De que Quando vai falar Da mediunidade Psicografia Que ele Tem certeza Que aquelas Mensagens Pertencem Ao próprio Jesus Então vejamos Que logicamente O próprio Jesus Esteve nessa Codificação Comandou Essa codificação Está aqui Desde o início Da formação Do planeta E desde quando O homem aqui Coabita Então nós vamos Buscar Chico Xavier Dizendo Palavras de Emmanuel Falando que Nós Aqui na Terra Recebemos A tábua Da salvação Pela uma psicografia Direta do próprio Jesus Séculos depois Jesus Vem à Terra Num corpo físico Para ser o exemplo Para a humanidade E nós não temos dúvida Que a terceira revelação Se faz De uma condição Na qual Jesus Através Dos Espíritos Que o acompanham Tutelado Ao seu amor Vem nos trazer Essa beleza De ensinamento O Evangelho Segundo o Espiritismo Não apenas a parte Que nós estudamos hoje Daí a César Do que é de César Mas todo o Evangelho Ele é uma farmácia Para nós E eu digo sempre Que o Evangelho São as palavras Escritas E quando estudamos A vida do Chico Chico Xavier Nada mais é Do que o Evangelho 24 horas O Evangelho vivo Conseguindo Nas suas atitudes Nos seus pensamentos No seu comportamento Mostrar para nós O que que é Em prática É evidente Que ele não foi o único Tivemos milhares De exemplos Que trabalharam Igual o Chico Xavier Trabalhou E milhares Que trabalharam No anonimato Que a história Sequer registrou Seus nomes Porém que deixaram Um legado de amor Muito grande Então o Evangelho Eis o momento De pegarmos Este manancial De informações E colocarmos Em prática Através do dia a dia Através Da abençoada Oportunidade Que Deus O nosso Pai Está nos concedendo Interessante Nós estamos Com o nosso programa Partindo para o encerramento E eu gostaria De fazer um convite A você Que está nesse momento Nosso telespectador Assistindo a nossa Programação ABC Do Espiritismo Vale a pena Nós lermos As revistas espíritas E é uma pena Que recentemente Fui procurar As revistas espíritas Estão esgotadas E as revistas espíritas Não tem previsão De ser editada É uma pena É uma pena Porque daqui a pouco Essas obras Vão tudo por lixo É uma pena Que nós vamos perder A história Do espiritismo Quando você Lê a revista Espírita Você vai ver O evangelho Codificado Nos 12 anos De revista Como é que as pessoas Recebiam a mensagem Quem recebeu Como é que foi Aquela noite De trabalho Kardec descreve Os bastidores De toda essa obra Magnífica E eu tenho a certeza Que nós precisamos Resgatar Esse início Da doutrina espírita Para estudar Junto com Kardec É momento De sermos espíritas Conhecendo a base E para mim a base É Jesus Kardec E o nosso querido Chico Xavier É verdade Nós temos essa base E eu tenho certeza Que essa base Continuará em nossos meses Queridos amigos Que alegria Podermos entrar em tua casa Com o programa ABC do Espiritismo Até semana que vem Queridos amigos Um beijo carinhoso A todos Que Jesus nos abençoe E nos proteja Até a semana que vem Você assistiu O programa ABC do Espiritismo Com Sérgio Vilar E André Luiz Vilar O programa O programa E andré Luiz Vilar E André Luiz Vilar E andré Luiz Vilar